Oi galerinha tudo bem com vocês? Como vocês viram no título do vídeo, hoje eu vou estar ensinando vocês a fazer chocolates, barra de chocolates e cookies para as suas bonecas para baby alive, baby reborn, bebezão e outras bonecas. Então eu já vou pedindo a vocês para deixar muito like, se inscrever aqui no canal se vocês ainda não for inscrito e compartilhar esse vídeo para todos os amiguinhos e amiguinhas. Então bora lá para o vídeo? Então galerinha, o primeiro chocolate que eu vou estar ensinando para vocês fazerem é esse chocolate aqui da Cacau Show. Eu já tirei o molde, olha só, é miau. Eu utilizei para tirar o molde essa caixinha porque é o chocolate bonito de uma caixinha, super fofinho. Então vocês colocam a caixinha assim, olha só, e vai tirando o molde de todos os lados. Olha só, desse lado aqui, do outro lado, aqui da lateral, aqui da lateral e aqui também, olha só, e aqui, porque a gente vai precisar de todos os lados. E agora a gente vai estar fazendo o contorno do desenho. E agora a gente vai precisar de todos os lados. Agora é só pintar. Pronto galerinha, já pintei e já recortei, olha só, todas as partes como eu mostrei a vocês no início do vídeo. Agora eu vou estar colando na caixinha, olha só. Essas partes, elas vão ficar assim, eu vou estar colando. Galerinha, uma dica, não coloca muita cola, sempre coloca cola só nas laterais do papel. Porque se vocês encobrir com lápis hidroco, ele pode manchar o desenho. Daqui a pouco eu volto com vocês. Galerinha, a caixinha ficou assim, hein? Depois que eu encapei, ficou super fofinha. Depois eu vou encapar com fita durex pra proteger a caixinha. E agora nós vamos estar fazendo... O chocolate, pra estar fazendo chocolate, vocês vão estar usando papelão mesmo. Vocês podem estar usando folha de caderno, se não tiver. E colocar num papelzinho mais duro. Use a criatividade de vocês. Galerinha, o chocolate é estirar uma patinha. Então vocês vão fazer da maneira que vocês souberem. Olha só. Galerinha, eu já recortei. Olha só. Agora eu vou estar fazendo o molde aqui, né? Desse chocolate na cartolina marrom. Porque eu vou colar em cima. Galerinha, se vocês não tiverem cartolina marrom, vocês podem estar tirando o molde. Na folha de ofício, primeiro vocês tiram o molde, pinta e depois cola. Olha só. Eu vou tirar o molde desse aqui. Que é a cor do chocolate, marronzinho. E aqui eu vou recortar e colar em cima do papelão. Galerinha, já encapei. Olha só a fofura que ficou o chocolate. Eu vou esperar secar a cola. Tá vendo? Eu espero secar a cola mais um pouquinho pra depois colocar dentro da caixinha. Depois eu vou encapar com durex. Agora nós vamos estar fazendo a barra de chocolate bis. Galerinha, agora vocês vão estar aprendendo a fazer a barra de chocolate bis. Então agora a gente vai estar encobrindo o desenho. Tchau. 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 Então vocês pegam um pedaço de papelão, olha só, tirar a medida do chocolate, tem que ser bem menor do que a embalagem, um dedo menor. E aí vocês vão cortar, olha só, um pedaço de papelão. Vou cortar esse pedaço aqui, e aí eu vou estar colocando aqui dentro para ver se vai ficar legal o chocolate. Vai ficar legal, mas aí eu não vou colar com cola, eu vou colar com durex. Olha só, o tamanho do chocolate. Olha só, com chocolate dentro aqui, que ainda eu vou finalizar ele, eu vou pegar a fita durex. Mas se vocês não tiveram fita durex, galerinha, vocês podem estar usando cola. Não tem problema. E nosso chocolate ficou pronto, galerinha. Olha só, a barra do nosso chocolate. Bis. E agora vamos para a próxima comidinha, que é o cookies. Ensinando a vocês a fazer cookies. E agora vamos para a próxima comidinha. Tchau, tchau. Galerinha, já terminei de pintar e eu vou estar fazendo o mesmo processo. Eu vou agora dobrar o contrário, porque aqui ficou uma vaga e aí vai ficar ruim. Então eu vou dobrar ele assim. Não, acho melhor assim. Estou dobrando aqui. Pronto. E eu vou recortar e colar e daqui a pouco eu volto com vocês. Agora, galerinha, nós vamos estar fazendo o cookies. Bem, eu já recortei aqui. Vocês podem tirar o molde no papelão com alguma coisa redonda que vocês tiverem. Coloca e faz o contorno e recorta. E eu também vou estar colocando uns pedacinhos de cartolina. Um circulozinho de cartolina para ser as gotinhas de chocolate. Vocês podem estar amassando papel também. Pinta o papel de marrom, amassa e coloca. Fica também bonitinho, super fofinho. Usa a criatividade de vocês. Eu coloquei já aqui, eu tirei esse molde, mas eu coloquei aqui dentro do pacotinho para ver se realmente ia caber. Eu só colei de um lado. Esse lado ainda eu não colei. Eu vou passar fita durex. Mas se vocês não tiverem, pode estar colocando cola. E deu super certinho o tamanho do cookies dentro. Então é bom vocês tirarem a medida do pacotinho também da embalagem. Para depois vocês fazerem a embalagem e o biscoitinho não dar dentro. Então fica a dica. Eu vou finalizar aqui e já volto com vocês. Então, galerinha, o cookies ficou assim. Esse pacotinho aqui cabe mais de um. Mas vocês podem estar fazendo menorzinho. Eu super que amei. Já encapei aqui o outro chocolate da Cacau Show. Olha só os chocolates que ficam de cor super fofinhos. Vou colocar dentro da caixinha. E aqui está o bis. Olha só. A barra de chocolate bis. Então, galerinha, vocês gostaram desse vídeo? Eu super que amei. Então deixe bastante like para eu saber que vocês estão gostando desse tipo de vídeo. E se inscreva aqui no canal. Um super beijão e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.